Salve, salve! Meu nome é Caio, eu sou professor de História e Historiador, formado pela Unicamp. Atualmente eu faço mestrado em História Social da África, lá também. E eu vim aqui a convite do Nota de Rodapé para participar da série Corona Livros e falar sobre alguns livros que me inspiraram, que me influenciaram a fazer o que eu faço e que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, que não é muito longe, mas é algum lugar. Bom, a minha pesquisa tem como objetivo entender quais são as discussões que os intelectuais negros dos Estados Unidos no começo do século XX estabeleceram para tentar entender qual é a identidade racial, quais são as discussões em torno da identidade racial que a intelectualidade negra dos Estados Unidos está propondo e ver como que essas definições são muito mais complexas e muito mais divergentes entre eles do que uma relação homogênea e pré-estabelecida, como se isso tivesse dado, como se todo mundo entendesse isso da mesma forma. Eu vejo isso a partir da literatura, eu vejo isso a partir dos jornais e da própria produção intelectual que esses pensadores vão produzir. Bom, o primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês chama Trabalho Laribotiquim, do professor Sidney Chalub É um livro que é fruto da produção de mestrado dele, da dissertação de mestrado e eu tive contato com esse livro em 2015, assim que eu entrei na graduação em História foi o primeiro trabalho em História Social, quando eu não sabia nem o que era História Social Bom, em 2015, quando eu entrei na Unicamp, o Sidney estava se aposentando e ele foi convidado para dar uma aula inaugural para os alunos ingressantes e falar um pouco sobre qual que era o trabalho dele, enfim Quando eu entrei no auditório, eu fiquei um pouco perturbado, assim, porque eu tinha acabado de entrar não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele e eu vi o auditório lotado, com gente sentada no chão, assim, e eu falei Nossa, esse professor deve ser bom, né? Deve ser bastante conhecido E eu saí maravilhado da aula Ele mencionou esse trabalho durante a fala dele E eu saí correndo para a biblioteca, peguei esse livro Devorei ele E ele transformou a minha forma como eu entendo História Eu acho que esse é o ponto desse livro, assim Como eu tinha vindo do ensino médio Eu entendia que As pessoas normais nunca haviam dentro da História E esse livro, ele transformou minha visão Por mostrar que a vida cotidiana do Rio de Janeiro A partir da vida cotidiana do Rio de Janeiro Ela cabe dentro de uma produção intelectual De uma produção acadêmica De uma produção científica De História, antes de mais nada A partir desse trabalho O professor Sidney Chalube Ele vai A partir dos processos-crime A partir da própria literatura Ele vai traçar Como que funcionava o cotidiano das pessoas do Rio de Janeiro Dos trabalhadores no Rio de Janeiro E qual que eram As complexidades Quais que eram as discussões E como que eles conseguiam se articular E mobilizar E no limite Como que eles viviam E eu acho que ele faz isso de uma forma muito genial Com uma riqueza de detalhes Impressionante E o que mais me chama atenção É justamente o epílogo Que ele vai propor uma reinvenção da história Em que as pessoas cotidianas Elas possam ser retomadas E ser valorizadas Dentro dessa produção Então Esse livro tem um papel muito importante Na minha formação Que é entender De uma história Que foi entender uma história Que fosse pra além Dos grandes acontecimentos Dos grandes marcos E das grandes personalidades E entender que gente como a gente Consegue participar E consegue ser Agente disso Então Eu tento Sempre que eu Escrevo Sempre que eu Penso história Eu tento Ter esse livro Como norte De entender Qual que são O lugar das pessoas comuns Quais que são Os lugares das pessoas comuns Dentro de toda Todo fazer Histórico O segundo livro Que eu trouxe aqui Pra ser conversado Chama O Atlântico Negro Do Paul Gilroy É um livro publicado Nos anos 90 E Bom O objeto de análise dele É justamente O Atlântico Eu amo essa edição Porque Ela coloca em destaque Justamente a região do Atlântico Aqui a gente tem América do Sul América do Norte E a África E qual que é o lugar Da Qual que é o lugar Justamente do Atlântico Em toda essa discussão O Professor Chalube Nessa palestra Que eu mencionei Ele fala Essa frase Que ele Que ele menciona Ficou na minha cabeça Pra sempre Que é O que faz A história Ser história É a princípio Que as pessoas Conversam Elas se relacionam E elas transitam E isso faz Com que as ideias Que elas tem Isso faz Com que as coisas Que elas pensam Ocupem outros lugares Que não sejam Necessariamente O que ela Tá O que ela Vive E eu acho Que esse livro Do Gilroy Me leva Me retoma Muito Dessa Dessa aula Do Sidney E me Me inspira Muito Por conta Por conta disso O argumento O argumento principal Do Gilroy Nesse livro Vai ser Que O Atlântico Vai ser O lugar Em que A intelectualidade Negra Vai se encontrar Ele explode Com a ideia De barreiras nacionais E ele faz Com que o Atlântico Seja o lugar Se transforme Na Na nação Com todas as aspas Que isso pode ter Mas O Atlântico Vira a nação Dessas pessoas Que Que estão pensando A raça Principalmente Na relação Inglaterra E Estados Unidos E esse Esse livro Eu gosto muito Principalmente Eu acho que O primeiro capítulo Dele vai ser Um manifesto O Atlântico Como contracultura Da modernidade Que é justamente De tentar Questionar Quais Ele trabalha Muito com a ideia Do Do Bois De você ter Uma dupla Consciência Negra De ser uma pessoa Que não consegue Pertencer inteiramente A sua nação Porque antes De pertencer A nação É uma pessoa Negra Que foi Majoritariamente Excluída De todo esse processo Nacionalista E esse livro Ele me chama A atenção Por diversos aspectos E eu acho Que ele mostra A complexidade Da existência Das pessoas Dentro da produção Histórica E como Que essas Ideias Elas circulam E como Que as pessoas No limite Elas conseguem Se relacionar Em uma forma Muito maior Do que o que a gente Simplesmente imagina Como que as ideias A partir das pessoas Elas conseguem Transitar E alcançar lugares Que a gente Não Não concebe Não Não concebe Né Então eu gosto Eu gosto muito Desse livro Mudou muito A minha forma De entender Também Toda A Toda a concepção De história Quando a gente Pensa Uma história Nacional Quando a gente Pensa uma história Territorializada Eu acho Que esse livro Ele muda Um pouco A dinâmica E faz a gente Pensar as coisas Muito mais Em circulação Principalmente No mundo de hoje Que a gente Tem internet Enfim E as Ideias que a gente Coloca Elas vão Pro mundo E o último livro Que eu quero apresentar E comentar um pouco Chama Autobiografia De um ex-negro Essa aqui É a edição Em inglês Eu não vou Falar o nome Em inglês Pra não cometer Nenhuma gaffe Mas Esse livro Ele foi escrito Em 1912 Por um autor Chamado James Weldon Johnson E Embora ele tenha O nome de Autobiografia Na verdade Ele não é Uma autobiografia Do James Weldon Johnson Ele é uma Biografia ficcional O James Weldon Johnson Escreve esse livro A partir dos relatos E das informações Que ele tem Das pessoas Que acabaram De sair da escravidão Dos ex-escravos Enfim Ele vai Falar um pouco Sobre o mundo Pós-emancipação Da guerra De secessão Nos Estados Unidos E é um livro Muito interessante Porque Ele É um livro De literatura Como Eu deveria ter falado No começo Não falei Mas Ele vai propor Uma reflexão Em torno Das pessoas Que não são Definidamente Ou Claramente Se é que eu posso Usar essa expressão Pretas Ou brancas Ele vai falar Sobre uma identidade Birracial Se é que a gente Pode falar assim Das pessoas Que passam Por brancas Eventualmente Em determinados Momentos E circuitos Sociais Da vida Delas Mas que elas Também são lidas Como negras Pela sociedade Em outros momentos Outras situações E a partir De outros Contatos culturais Que elas estabelecem E durante Durante um momento De segregação Racial Que os Estados Unidos Estão vivendo Ele propõe Ou ele questiona Qual é o lugar Dessas pessoas Dentro da sociedade Como que essas pessoas Podem se relacionar Como que essas pessoas Podem viver Dentro desse mundo Em que elas Podem ser brancas Mas elas escolhem Ser negras Eventualmente Ou escolhem Ser brancas De fato Para não passar Por um processo De linchamento E todas as Coisas que a gente Sabe que aconteciam Durante a segregação Racial Nos Estados Unidos Esse livro Hoje É um dos nortes Que eu tenho Para a minha pesquisa Para pensar justamente Qual é o lugar Da intelectualidade E quais são as discussões Que estabelecem As discussões Sobre identidade racial E ele Transformou Ele é um livro Muito sensível E ele transformou Muito da minha percepção Sobre qual que é o lugar Da identidade mulata Da identidade colorage Nos Estados Unidos Porque Ele é um livro Muito sensível Ele vai A história Enquanto Ele se descobre Negro O menino Se descobre Negro É uma situação Muito Constrangedora Você se envolve Muito Principalmente Pelo aspecto Autobiográfico Que o livro Traz Então você Consegue enxergar Muito as situações Na qual O rapaz Se insere E como Que essas situações Elas acabam Ficando angustiantes Para a gente É um livro Que mexe muito Comigo E eu recomendo Bastante Eu vou até Colocar A capa dessa edição É maravilhosa Porque em nenhum Momento a gente Tem o nome Do autor Em nenhum momento A gente tem Uma descrição dele A gente só sabe Que ele é filho De uma ex-escrava Com um homem branco Da Georgia Então Esse livro Ele pode ser Qualquer um Eu acho isso Muito legal Eu espero que vocês Tenham gostado Esses foram os meus Livros Para a série do Corona Livros São livros que De uma forma ou de outra Eu acho que eles Estão interligados Por Tratarem e abordarem Questões que Me formaram De mostrar Como que as pessoas Antes delas Conseguirem participar Da história A gente tem que entender Que elas são complexas E que as coisas Não são tão bem definidas Como a gente acha Que são às vezes Se nós somos complexos Por que não As pessoas do passado Então Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que Vocês leiam Espero que estejam bem E eu fico por aqui Obrigado Nota de rodapé de novo E é nóis